Aviso o dono da Lacoste que já virou vício E as cavalas se atiçam quando vê passar É que elas vê a picadilha que nóis tá de gringo Colecionando puta grande e os lobos guará Tome de assalto que nóis gosta nem é patrocino As bebezinha da quebrada louca pra me dar Cheiro das notas me deixou bonito Revoada de maluqueiro vai dar o que falar É que o mundo girou e deu uma mudada Facão e croque é o vício dos meninos O pai é o toque da caneta dourada E no papo da levada eu tô ficando rico Interesseira cresce o olho quando vê passar De revoqueira black nóis tá enjoado Já avistou que tá em outro patamar Maluqueiro black, tudo tatuado E nos papo de futuro nóis tá bem mais avançado E quem não dava atenção tá querendo colar Se for piraná vai tacar o saco Um pente rala depois de gozar Então vem, tem salu e gelinho de coco Com as mais cavala da Kiara E muita beleza no rosto Então vem, tem salu e gelinho de coco Com as mais cavala da Kiara E muita beleza no rosto Diretamente é restante love fuck Tu sabe que é hit Tu sabe que é hit DJ G do nove E Dan Soares no beat Aviso o dono da Lacoste que já virou vício E as cavala se atiça quando vê passar É que elas vê a picadilha que nóis tá de gringo Colecionando puta grande e os lobos guará Turma de assalto que nóis gosta nem é patrocínio As bebezinha da quebrada louca pra me dar Cheiro das notas me deixou bonito Revoada de maluqueiro vai dar o que falar É que o mundo girou e deu uma mudada Facão e croque é o vício dos menino O pai é o toque da caneta dourada E no papo da levada eu tô ficando rico Interesseira cresce o olho quando vê passar De evoqueira black nóis tá enjoado Já avistou que tá em outro patamar Maluqueiro black todo tatuado E nos papos de futuro nóis tá bem mais avançado E quem não dava atenção tá querendo colar Se for piraná vai tacar o saco Um pente rala depois de gozar Então vem Tem salu e gelinho de coco Com as mais cavala da Kiara E muita beleza no rosto Então vem Tem salu e gelinho de coco Com as mais cavala da Kiara E muita beleza no rosto Diretamente é Restante love pack Restante love pack Tu sabe que é hit Tu sabe que é hit DJ G do 9 E Dan Soares no beat Com as mais cavala da Kiara E muita beleza no rosto Diretamente é Restante love pack Restante love pack Tu sabe que é hit Tu sabe que é hit E daí já é do 9 E aí Tchau